Olá, amigas e amigos. Grande abraço a todas e a todos. Na nossa análise literária desta semana, eu vou falar de um nome muito importante para o Brasil. É Rui Barbosa, de Oliveira. Um homem de uma cultura extraordinária. Escritor, político, jurista. E de uma importância muito grande. Vamos ler um trechinho do que um dia disse Rui Barbosa. Ele disse o seguinte. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Obras completas de Rui Barbosa. Vocês vão encontrar muito do que falou e do que disse o Rui Barbosa. Eu queria, nessa análise literária de hoje, fazer um comparativo do que pensou o Rui Barbosa naquela época e do que está acontecendo hoje. O Rui Barbosa, ele falava da honra, da decência, da justiça e valores humanos fundamentais. Hoje, no Brasil, o país de Rui Barbosa, nós temos um governo incapaz, desonesto, sem honra e sem cultura. Olha, o governo do Bolsonaro foi capaz de dizer para a nação brasileira que o PT com o Lula e com a Dilma tinham dado um rumbo no BNDES, que é Banco de Desenvolvimento Nacional. E que ia fazer uma auditoria, abrir uma tal caixa preta para provar que o Lula e a Dilma, ambos do PT, tinham dado um rumbo no BNDES. Contratou empresas americanas e empresas brasileiras. gastou, em tempo de crise, mais de 40 milhões de reais. E a auditoria apontou que não tinha nenhuma irregularidade nas transações financeiras do BNDES. Portanto, um mentiroso, gastou dinheiro no Brasil com empresas dos Estados Unidos, e foi muito dinheiro, mais de 40 milhões, e na verdade era uma mentira. Esse mesmo canalha, em sua campanha, disse que em todas as creches do Brasil, o PT, se ganhasse, iria adotar uma mamadeira no modelo de um órgão sexual masculino. Isso não me vulgar, não vou dizer aqui, respeita as crianças e o povo brasileiro. Mentira? Que pessoa faria isso em qualquer país do mundo? Ele disse que ia fazer a reforma da Previdência para aumentar empregos. Fez a reforma da Previdência, dificultou imensamente a aposentadoria. Muitos jovens, inclusive, que apoiaram o Bolsonaro, não irão se aposentar. Anotem, não irão se aposentar. E não gerou emprego. Ou gerou. Se tiver gerado emprego, me digam. Para eu desfazer a minha informação. O filho do Bolsonaro publicou em uma rede social que o coronavírus teria sido fabricado na China. Mentira, falta de respeito e falta, inclusive, de diplomacia com um país que é aliado do Brasil. Que é um parceiro comercial de suma importância. Imaginem, senhores, senhoras, companheiros e companheiras. Se a China resolvesse aboicotar os produtos do Brasil. Ou seja, deixar de comprar os produtos do Brasil em represária ao que disse de forma desonesta e vulgar o filho do presidente do Brasil. E, por último, eu quero aqui mostrar mais uma indecência desse governo. Ele pegou um vídeo de um vagabundo inescrupuloso que tem que ir para a cadeia e filmou uma das SEASAS. No caso é outro nome, mas eu dou aqui o significado de SEASAS, que é um centro de abastecimento. No caso do SEASAS, como se não tivesse nenhum produto, esse vagabundo que filmou, filmou um galpão, que se via para uma feira de artesanato, uma vez por semana. Portanto, ele filmou no dia que não tinha feira, portanto, o galpão estava completamente vazio. Olhe o risco que este vagabundo colocou o Brasil. Se a população, de repente, imaginasse que estavam faltando produtos de primeira necessidade e corressem para os supermercados, para as feiras, uma correria desenfreada, ia colocar a saúde de todo mundo em risco, ia criar uma balbúrdia grandiosa no Brasil por conta de um filme feito por um irresponsável, por um vagabundo, por um criminoso. E o presidente da república, que tem condições de ter informações de todo tipo que se possa imaginar, que tem milhares de assessores, também de forma irresponsável, fez a publicação, a compartilhação do vídeo irresponsavelmente, sem checar a notícia e, nesse sentido, ajudando o vagabundo que havia feito o filme, potencializar a notícia mentirosa. E, nesse governo, todos sabem que o foco é espalhar fake news, ou seja, notícias mentirosas. De forma ruim barbosa, falo simbolicamente, porque você não está mais convivendo fisicamente conosco, mas a sua memória é grandiosa, que o Brasil hoje vive num mar de lama. Sem justiça, sem justiça social, sem cultura, sem dignidade, ou seja, o Brasil vive num mar de nulidades, lamentavelmente.